A polícia militar segue em rastreamento para prender o criminoso que atirou em um homem no bairro Aparecida, em Caratinga. De acordo com os militares, a motivação ainda é desconhecida. Ele e a vítima têm passagens pela polícia. O tenente Renato Silva gravou um vídeo. Então, de imediato, foi empenhada a guarnição, deslocou o local. E, no local, essa guarnição tomou conhecimento que a vítima já havia sido socorrida por terceiros para o hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Então, uma guarnição fez contato no hospital, confirmou que a vítima havia dado entrada, a vítima desses disparos de arma de fogo. E a PM, nesse momento, iniciou o rastreamento, buscando informações sobre o fato. No local, foi apurado que, segundo informações, o autor teria utilizado um veículo, um Fiat Strada, ele teria chegado próximo à vítima, que estava passando a pé pelo local. E esse autor efetuou disparos contra a vítima e dois disparos atingiram a vítima. Foi identificada a autoria do crime, contudo, o autor, até o momento, não foi preso e a PM permanece em diligências para tentar localizar e prender o autor do crime. Não temos ainda apuração da motivação do fato, considerando que, pelo estado da vítima, não foi possível apurar essas informações com a vítima. E, como não tivemos contato com o autor também, no momento não temos a motivação do fato. A vítima tinha algumas passagens de alguns crimes de ameaça e dano e o autor também tinha passagens por tráfico de drogas.